Alô, Márcio! Vamos continuar mudando, hein? É J.H.C. o nosso prefeito! É 22, 22, 22! Ele é o prefeito do povo, a mudança na orla e na grota Trazendo esperança de novo, a cidade tudinha aprova Ele é o prefeito do povo, a mudança na orla e na grota Trazendo esperança de novo, a cidade tudinha aprova Quero J.H.C. de novo, pra cidade avançar Quero J.H.C. de novo, pra cidade avançar A mudança tá em todo canto, na cidade inteira Quero J.H.C. de novo, pra cidade avançar A mudança tá em todo canto, na cidade inteira Quero J.H.C. de novo, pra cidade avançar Não pode parar, não pode parar O avanço, o avanço, o avanço é 22 Não pode parar, não pode parar O avanço, o avanço, o avanço a 22 O Marcelo tá avançando, 22 eu vou votar O prefeito é fora da curva, o foguete vai decolar Quem acreditou na mudança, o trabalho não vai parar Então confia de novo que essa cidade só tem a ganhar Quero JKC de novo pra cidade avançar Quero JKC de novo pra cidade avançar A mudança tá em todo canto, na cidade inteira Quero JKC de novo pra cidade avançar A mudança tá em todo canto, na cidade inteira Quero JKC de novo pra cidade avançar Não pode parar, não pode parar O avanço, o avanço, o avanço a 22 Não pode parar, não pode parar O avanço, o avanço, o avanço a 22